Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclador. E se você também ainda não é inscrita, minha amiga, aqui no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. São técnicas bem legais, fáceis de fazer e são peças que você pode fazer e vender, minha amiga, ganhar aquela graninha no final do mês. Tá esperando o quê? Tá perdendo tempo? Se inscreva aqui e deixa um joinha sempre que você gostar do vídeo, porque assim eu vou saber que você está gostando das dicas e eu trago mais dicas bem legais pra você. Combinado, minha amiga? Combinado. Bom, vamos entrar agora no mês de junho, que é o mês do dia dos namorados, mas hoje é o primeiro vídeo de cartões pro dia dos namorados que eu vou ensinar. Toda semana, todos os dias que eu postar agora, toda terça, quinta e sábado, vai ter vídeo de cartões. Então eu vou ensinar a fazer pra você dar pro seu namorado aí ou pra sua namorada. Além do presentinho, dá aquele cartão feito por você, que vai ser o charme total. Eu tenho certeza que ele vai gostar mais do que o presente. Pode acreditar. E o primeiro é essa caixinha aqui. Olha que bacana. Ele vai achar que é um presente. Não vai deixar de ser, né, minha amiga? E você vai, ele vai abrir e vai aparecer o quê? Te amo. Olha que legal, ó. Muito bacana, né? Eu tenho certeza que ele vai gostar ou ela. Não sei quem vai fazer. Se é uma menina ou se é uma menina. Mas a dica está aqui. E eu espero que você tenha gostado. Deixa um like aqui. Se você já gostou da ideia, que a gente vai pro passo a passo agora, que é bem fácil de fazer. Mas, antes de eu fazer o passo a passo, minha amiga, eu quero convidar você aí, que é artesão e artesã, e tem aquela dificuldade imensa de vender o seu artesanato, eu tenho um presente, uma surpresa pra você. Mas, é só lá no final do vídeo que eu vou dizer. É um mini curso gratuito, combinado, gratuito, de como você vender o seu artesanato. Mas, eu só vou falar se você assistir o vídeo todinho, até o final, o passo a passo, que aí eu vou dar a dica. Combinado, minha amiga? Beijo, vamos ao passo a passo? Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje, que é a nossa caixinha, o nosso box. Te amo para o dia dos namorados. Bom, vamos precisar de papel color set estampado. Eu vou passar as medidas pra vocês, tá bom? Vamos precisar de 10 corações, tá vendo? Eu fiz no papel cartão vermelho. O molde, gente, vocês podem tirar no Google, tá? Que é um coraçãozinho normal, um círculo, tá? É só ir lá, moldes no Google, que vocês encontram. Uma fitinha, tá? Bem fininha. E alguns enfeitinhos pra você colocar na caixinha. Qualquer coisa que vocês tiverem aí. Cola instantânea ou cola branca. Caneta preta. Lápis, tesoura e régua. Vamos precisar também de alguma coisa pra enfeitar do lado da tampa? Eu tenho essa fita de tecido, que é adesiva. Eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. Combinado? Bora lá. Bom, vamos pegar o nosso color set ou cartolina, se você preferir, cartolina colorida, tá? E vamos fazer umas marcações. O tamanho desse papel é 20 por 20 a caixa e 13,5 por 13,5 a tampa. Você cortando essas medidas, nós vamos iniciar fazendo as marcações, certo? Vamos riscar 6 centímetros de cada lado da caixa. 6 centímetros embaixo, 6 centímetros em cima e vamos passar um risco de um lado e do outro. Dos quatro lados, na verdade. 6 centímetros, tá ok? Então, vamos lá achar 6 centímetros e passar um risco assim, olha, como eu estou fazendo em todos os lados da caixa. Tá bom? Tá vendo? 6 centímetros, você encontra 6 centímetros lá em cima, 6 centímetros embaixo e passa um risco. Certo? Até aí tudo bem. Feito isso, vai ter essa marcação, olha, tá vendo? Em todos os quatro lados da caixa. Tá vendo? Bem simples. Bom, nós vamos fazer isso na tampa também, tá? A mesma coisa, só que a medida é de 2,5, tá? Os quatro lados, porém 2,5. Tá certo? Muito bem. Bom, agora vamos cortar, olha. Tá vendo? Até o risco, de um lado, você vira a tampa e de outro lado, tá? Ó, se você não entendeu, como um catavento, tá? Não entendeu, volta o vídeo. Você vai cortar de um lado, vira, corta do outro, vira, corta do outro e vira. Tá certo? Tá. Depois disso, você vai vincar todos os lados do papel. Nas marcações feitas, tá? Pega a régua e vinca como eu estou vincando. Não entendeu, amiga? Volta o vídeo. Não faça errado, tá? Na hora de cortar, tá vendo? Vincou direitinho? Tá certinho todos os cortes? Tá vendo? Reforça também os vincos depois, tá? Com a mão. E vamos colar. Você pode usar tanto cola instantânea, como cola branca, cola de bastão, enfim. A cola de sua preferência. E vamos colar os quatro lados. Bem simples essa caixinha. Muito fácil de fazer. É só prestar atenção na hora de cortar, tá bom? Pra você não cortar errado. Tá bom? E cola. Se você já está gostando da ideia, minha amiga, deixa um like aqui pra mim, que isso é muito importante pro meu canal a crescer. E eu também vou entender que você está gostando do conteúdo e eu posso trazer muito mais vídeos iguais a esse pra você. Olha, a caixinha já está pronta, tá vendo? Vamos fazer agora a mesma coisa com a tampa. Presta atenção. Você vai cortar de um lado, do outro vira, do outro vira. E vamos vincar com a régua e reforçar o vinco, tá vendo? E começar a colar. O que que eu fiz? Eu fiz a caixinha de um lado e a tampinha eu fiz a cor inversa. Tá vendo? Pra dar um contraste. Ficou uma gracinha essa caixinha. Pronto. A tampinha já está pronta. Ela vai ter o encaixe perfeito. O encaixe perfeito, tá vendo? Ficou muito fofa. Agora vamos usar aquela fita decorativa. É opcional, tá, minha amiga? Se você quiser usar, você usa. Se não, você pode fazer. Eu tenho aqui no canal como fazer a sua fita decorativa. Você pode fazer tanto com papel como de tecido. Eu fiz a minha com tecido e eu tenho várias aqui. É muito facinho de fazer. Bom, vamos usar a fita decorativa em toda a volta da caixinha. Tá vendo? Ela é adesiva, muito simples, muito fácil de fazer e de usar. Eu uso pra decorar várias peças minhas aqui. Muito bem. Feito isso, minha amiga, a nossa caixinha está praticamente pronta. Nós só vamos depois, no final, fazer a decoraçãozinha na tampa. Mas antes disso, agora nós vamos reservar a nossa caixinha. Tá? Vamos reservar a nossa caixinha que nós vamos fazer o próximo passo dela. O que seria? Vamos pegar os nossos corações, 10 corações, que você já recortou aí. Certo? E vamos escrever te amo. Tá? Vamos escrever te amo. Nas 10. Vamos escrever 5 te amo. Ó. Em 5 corações te amo e outros 5 corações te amo. Porque nós vamos colar um no outro. Nessa fitinha aqui, a gente vai pegar ela daqui a pouco. Vocês vão ver como que eu estou dizendo. Ó. Te amo, te amo. Certo? Muito bem. Vamos agora pegar os dois círculos. Que eu falei pra você pegar o molde lá no Google. Que ela vai servir para o acabamento. Tá? Qualquer círculo. Se você não quiser pegar no Google, minha amiga. Pega qualquer coisinha redonda aí. Uma tampinha de alguma coisa. E faz. Tá bom? É só pra fazer o acabamento. O acabamento. Muito bem. Pegando, cortando. Nós vamos pegar um estilete. E vamos fazer um cortezinho. Bem no meio dessa... Desse círculo. Tá vendo? Um cortezinho. Pra passar a fita. Não é muita coisa grande não. É um cortezinho bem pequeno. Do tamanho da sua fita. Tá? Ó. Então, como eu falei. Pega qualquer coisinha redonda aí. E faz um círculo. Tá, minha amiga? Não precisa ir também no Google. E o coração também é super fácil você fazer na mão. Bom. Fez o cortinho. Passa a fita. Tá vendo? Ó. Nesse cortinho. Passa a fita. Que nós vamos colar ela na tampa. E no fundo da caixa. E vamos colar a fita. Só um pedacinho dela. Tá certo? Muito bem. Até aí é muito fácil. A gente vai colar ela ali depois. Tá vendo? Certo. Agora o que nós vamos fazer? Vamos colar os nossos corações. Pra iniciar. Deixe três dedos. Tá vendo? De distância. E comece a colar os corações. Tá? Vamos iniciar. Escrevendo. Te amo. Aí a próxima. Você deixa mais ou menos um dedinho. Um, dois dedinhos. Tá bom? De distância cada uma. E vai colando os seus corações. Até aí. Bem fácil. Né? E se você não é inscrito ainda aqui no meu canal, minha amiga. Se inscreva. Ative o sininho. Porque todas as terças, quintas e sábados. Tem vídeo novo aqui no canal. E como eu falei. Se você está gostando dessa dica. Deixa um like. Deixe seu comentário. Que é muito importante pra mim. Combinado? Muito bem. Bom. Colamos os nossos cinco corações. Te amo. Agora vamos colar o outro círculo. A mesma coisa. Pra finalizar. Deixa os três dedinhos. E cola. Tá vendo? Bem simples. Bom. Agora vamos virar. Tá vendo? Ficou lindo. Maravilhoso. Vamos virar o te amo. E colar os outros cinco corações. Pra fazer o acabamento. Tá certo? Bem fácil, minha amiga. Não tem dificuldade alguma. Vamos lá colar os nossos coraçõezinhos. Que já estamos finalizando a nossa caixa. Essa é uma caixa bem bonita. Diferente pra você dar junto com o seu presente. No dia dos namorados. Ou até mesmo somente essa caixinha. Que já é um belo presente. Não é mesmo? Ainda por cima feito por você, minha amiga. Nossa. O seu namorado vai amar. Pronto. O nosso te amo. Tá vendo? Agora o que nós vamos fazer? Vamos colar o te amo na tampinha. Começando o círculo do te amo. Nós vamos colar na tampinha. E o final do te amo dentro da caixinha. Tá? Não vai colar o nosso te amo de ponta cabeça. Tá, minha amiga? Presta atenção nessa hora. Aí você cola. Tá vendo? Eu colei do ladinho vermelho. E do outro lado eu colei do ladinho branco. Você pode usar cola quente, cola instantânea ou cola branca. A cola que você tiver aí. Certo? Está pronta a nossa caixinha. Olha que charme. Que diferente. Você dá de presente agora no dia dos namorados. E você também pode fazer no dia das mães, no dia dos pais. Enfim. Muito criativo, né? Bom. Já está pronta. Olha, ele vai abrir. Ou ela, não sei. Se você é um rapaz que vai fazer. E vai ver o te amo. Agora vamos finalizar fazendo a decoração. A decoração é a gosto. Tá? Eu usei uma florzinha de fita de cetim que eu fiz. E duas rosinhas de EVA. Mas você pode colar coraçõezinhos. Ou você pode colar o que você tiver aí, minha amiga. É apenas uma sugestão. Tá certo? Então você pode usar a sua criatividade neste momento. Ou até mesmo não colocar nada. Tá? Vai de você. Vai do seu gosto. E está pronta a nossa caixinha. Não é uma graça? Não é um presente super legal? Eu acho que sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham curtido. Não deixa de deixar um like aqui pra mim. Como eu disse, é muito importante. Que eu vou saber que vocês estão gostando dos vídeos que eu trago toda semana. Combinado? Beijinhos. Tchau. 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 Charmoso. Bacaninha. Diferente. Esse presentinho aqui, ó. Que na verdade é um presente, né? Mais que um cartão. Feito por você. Que isso é muito especial. Isso não tem preço. As pessoas dão valor às coisas que a gente mesmo faz e presenteia. Tá? Então, tá aqui a dica. Deixa um like aqui pra mim. Que eu tenho certeza que você gostou dessa dica. Tá bom? Mas, a melhor dica que é. Pra você aí que tem dificuldade de vender seu artesanato. Eu tenho um presente pra você aí, minha amiga. Meu amigo artesão. Minha amiga artesã. Que é um mini curso com a Karine Otto. Que ela vai ensinar pra vocês com oito aulas gratuitas de como você vender o seu artesanato. Ela vai dar dicas bem legais, bacanérima. Tudo de graça pra você. E se você quiser se aperfeiçoar mais, saber mais. Ela também tem um curso completíssimo. Com os métodos comprovados, testados e comprovados, garantidos. Que lá tem muitas testemunhas. Muitos depoimentos de pessoas que fizeram. E estão tendo sucesso. Estão bombando com as suas vendas. Tá? Bom, eu vou dizer as oito aulas que você vai ganhar. Que é gratuito, tá? Nesse mini curso. Primeira aula. Organização e planejamento. Bem legal. A gente precisa, né? Segunda aula. Como perder o medo de vender. Muita artesã. Eu faço parte de vários grupos no Face. E quase todas elas falam que tem medo. Que tem vergonha. Enfim. A Karine vai te ensinar a perder esse medão aí. Que é bem bacana. Aula três. Como valorizar o seu artesanato. Gente, isso é muito importante. Se você que é artesã. Não valorizar o seu trabalho. Não valorizar o que você faz. Ninguém vai valorizar. Então, você vai aprender a valorizar o seu artesanato. A se valorizar. Isso é importantíssimo, tá? Aula quatro. Como encontrar o público-alvo. Isso também não deixa de ser importante. Você tem que saber pra quem você vai vender. Tá? Então, você vai aprender a descobrir esses seus potenciais clientes. Aula cinco. Como fotografar o seu artesanato. Muito bem. Claro. Você tem que aprender a fotografar. Não é você pegar ali o celular, a Magni Pai. Não. Tem um jogo. Tem um jeito. Tem um fundo, tá? A Karine vai te ensinar também. Aula seis. Como calcular o preço do seu artesanato. Isso é muito legal. Muitos me perguntaram. Ai, Débora. Quanto eu vou cobrar por essa peça? Gente, eu não tenho como dar preço pra você. Não tenho. Por quê? Cada região é um lugar. É um preço. É um material de um valor. Aqui em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Eu tenho acesso super fácil na 25 de março. Então, lá é tudo muito mais barato. Então, não tem como eu te dar o valor. Então, você vai aprender como dar valor. E assim, minha amiga. Muito mais coisas você vai aprender. Como eu disse. E no curso completo. Se você se interessar pelo curso completo da Karine. Ele tem doze módulos com aulas sensacionais. E além desses doze módulos do curso. Você vai ganhar mais seis bônus. Muito legal, tá? Tudo isso com sete dias de garantia. Se você não gostar do curso. Você tem seu dinheiro de volta. Mas eu duvido que você vai querer seu dinheiro de volta. Porque o curso é pacandérrimo. É completíssimo. Você vai aprender de tudo. Tá bom? Vou deixar o link do curso aqui. E das aulas. Do mini curso gratuito. Tá? Pode clicar. Pode abrir. Que é de graça. É um presente meu. Pra você, minha amiga. Beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!